Bom dia galerinha, mais um vídeo do Alanceira 012 causando o Lago Cedra O bagui tá doido Bora pro setor trabalhar, que agora o bagui vai começar a ficar louco Então é o seguinte galera, é, vamos falar aqui Quem for da Itanhaém, Praia Grande, Mungaguá, essas quebradas tudo aí Malandro, dia 14, chicote mais rápido Porque tem rolê marcado galera, rolê marcado Os caras confirmados pro rolê aí Vamos começar aí pelas baixas cilindradas Wagner, Fazer 600F Fazer 250 Vamos lá, Marcelo Bomba CB500 Ai papai, tá começando a ficar bom o negócio Renan, XJ6 branca Mais uma Heraldo, XJ6 Preta E o cara gosta de rolar os cabos Eu, eu mesmo, é nóis GSX 750F Vamos mais uma botinha aí Mais uma, quem confirmou Tô vendo com o William Mais uma XJ6 Vamos ver se o Lucas, da Hornet Consegue ir também Bateu uma Hornet pra tomar pau de todo mundo lá Né Lucas? Mentira a Hornet O Lucas anda demais Só que o vagabundo Quando pega umas motos mais de alta Mais cilindrada Ele, ele anda de CBR 600 É carenada Pagô é malandro É safado ele É, vamos lá O Gustavo Twister 250 também Falou que vai Mas só que ele chora Chega na hora Ele meja pra trás E Tem mais um pessoalzinho Eu vou chamar aí Adriano XRE300 Vai ser o rolê top de linha Galera Vai ter rachinha E aí, o que vocês acham? Vai ter rachinha Renan Alanceno Geraldo William Eu acho que vai ter rachinha Se tiver pista pra isso O bagulho vai estralar O chicote vai comer Sobre Então galerinha Eu também Também queria agradecer aí Que eu tô quase indo A 200 inscritos já Porra É, eu tava com 80 esses dias atrás Já tô indo pra 200 agora Então valeu aí pela força É A gente Eu e o Renan Parceirão meu aí Tamo vendo aqui Se algum lugar Que faça adesivos Se alguém saber aí Algum lugar que faça adesivo Deixa no comentário aí Que a gente quer fazer uns adesivos aí Pra A gente distribuir pra galera Beleza? O Renan quer fazer Eu também quero fazer Como eu vou mandar fazer mais camisetas aí A oportunidade de mandar fazer mais camisetas pra vocês E Quem souber Deixa no comentário aí Beleza? Deixa no comentário aí Abaixo aí Que A gente vai correr atrás disso aí Pra distribuir pra vocês aí Nos encontros que a gente for E Distribuir adesivo Vamos ver se a gente consegue Fazer um sorteio De umas camisetas aí Beleza? Praia vazia ainda Galera Tratorzão passando Limpando Aquele trator ali Aquele trator que tá na praia É a cara do Fabinho da Hornet O bicho gosta de um trator Da bexiga Aí Fabinho Trator pra você aí Pensa num cara Pra gostar de trator E vaquinha malhada É Fabinho Olha que bonito Onde os bonitos vão conversar Só Dá vontade de cortar No meio dos dois aqui Dá uma cortada Bem no meio dos dois Pra ficar ligeiro Porra Renan Valeu pelo vídeo aí Os vídeos que a gente foi pra samba Eu não levei a câmera Que eu fui pro meu capacete do Senna Eu não levei a câmera lá Então galera Esse videozinho curtinho aqui Foi mais pra Pra falar sobre o O rolê Praia o Dourado Caverna do The Apple Bagulho lá Top de linha Beleza? Quem for da bachada Que quiser ir Chama no No comentário Deixa o whats aí Ou vai lá no grupo Do Renan lá Que Que é nóis Deixa eu encostar aqui Que eu já cheguei no meu setor Vai me despedir de vocês Aqui Mandar um Um salve pro Lê Aí Lê Tá filmando Mandar um salve pro Lê Ali Que é meu companheiro De trampo Molequinho Gente boa Manda um salve Aqui Lê Corre Lê Manda um salve Pra rapaziada Aí Salve rapaziada É nóis galera Tchau Tchau